E o Emosu de Três Lagoas, inclusive, está ligando aí para os doadores de sangue, que possuem tipagens positivas, e convocando essas pessoas que compareçam para fazer a doação de sangue, viu gente? Porque o estoque nesse período dessa tipagem de sangue fica baixo. A Tatsima, ela preparou uma reportagem pra gente, e chega agora com as informações sobre o atendimento, sobre o funcionamento do Emosu. Cadeiras vazias e estoque de bolsas de sangue abaixo do ideal. A sala destinada ao doador de sangue tem ficado assim nas últimas semanas no Emosu de Três Lagoas. De acordo com a assistente social da instituição, Jaqueline Rôvari, o cenário é um reflexo do aumento expressivo de casos de covid entre janeiro e fevereiro. Historicamente, a gente não tem falta de OIA positivo. Porém, nos últimos dois meses, com a crescente do covid, as pessoas estão ficando muito isoladas em casa, ou com caso positivo, ou isolados por conta de casos positivos na família. E aí elas não estão vindo à busca da doação. E isso tem diminuído as doações e deixado a gente com estoques baixos. Na parede do Emosu, o desenho representa de uma forma bastante lúdica o quanto que doar sangue é uma forma de amor ao próximo, uma ação solidária. Só que, na realidade, os números de estoque de bolsas de sangue aqui do Emosu de Três Lagoas não são tão compatíveis com o que o desenho indica. O estoque ideal aqui para o nosso Emosu seriam de 90 bolsas para cada semana. Na realidade, o estoque de bolsas de sangue que o Emosu tem hoje é de 55 bolsas semanais. O número preocupa. Como preocupa? Ainda mais agora, com o carnaval, período em que aumenta o fluxo nas rodovias e os acidentes de trânsito. A consequência é óbvia. Maior necessidade de bolsas de sangue no estoque para atender os hospitais da região. E tem sido as tipagens positivas as mais necessárias neste momento. Sim, nesse momento nós estamos fazendo captação de O positivo. Então a gente pede para essas pessoas que tiverem essa tipagem de O positivo comparecerem nesses dias que vai estar. Provavelmente algumas pessoas não vão estar trabalhando. Então na segunda-feira nós vamos trabalhar normal. Pode comparecer ao Emosu. O negativo também sempre é uma tipagem que a gente busca, né? Mas nesse momento o O positivo e o A positivo são os que a gente está necessitando. Hoje o que a gente tem feito, até por conta da questão da aglomeração, o que a gente tem feito? Feito contato individual com os pacientes das tipagens de maior necessidade para que eles venham em horários agendados e suprir as nossas necessidades. O sávio é O positivo e doador assíduo. Há seis anos ele doa sangue com frequência regular e tem até cadastro para ser doador de medula óssea. Sou doador de sangue desde 2016, né? Então está aí frequentemente doando. Porque uma coisa, sangue é vida, né? Então doar um pouquinho não custa nada, né? Então uma hora a gente não sabe quando a gente vai precisar, quando o próximo precisa. Então o que puder fazer para ajudar a gente faz, né? É uma boa ação que não custa nada. Os três em três meses estão aí. Porque é um tempinho que a gente não perde, né? Não é perdido à toa, assim. Não, foi espontâneo mesmo. Eu estava parado em casa, eu vi uma reportagem, né? Falei, deixa eu ver como é que funciona isso. Eu vim e doei. Também sou cadastrado no banco de doador de medula óssea, né? Que já é um procedimento que faz aqui na hora também, a pessoa se voluntaria. E é só, como se diz assim, ajudar o próximo, né? Não tem mais palavra para explicar isso aí. Se tiver oportunidade, quem tiver é só vir. O Emossul vai funcionar normalmente nesta sexta e sábado. Mas terá horário diferenciado na próxima semana. Na sexta-feira nós trabalhamos normal, das sete ao meio-dia. No sábado nós também funcionaremos, das sete às onze horas da manhã. Na segunda-feira trabalharemos normal, das sete ao meio-dia. Aí na terça e na quarta não vamos ter o expediente. Se o exemplo do sábio conseguiu te motivar, saiba que para doar sangue basta estar muito bem alimentado e fazer o cadastro diretamente no Emossul. Daí é feita uma triagem e pronto. Em menos de uma hora, essa atitude pode salvar até quatro vidas.